Porque se a gente não cuidar do nosso meio ambiente, cuidar da nossa, da forma com que a gente se relaciona com o meio ambiente, a quantidade de água que a gente vai deixar para gerações futuras pode ser realmente comprometida. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Se tem um assunto que normalmente incomoda milhares de pessoas, é o desperdício de água. E tem gente que desperdiça da seguinte forma. O chuveiro ligado aí por vários minutos e às vezes até mesmo por mais de uma hora. Isso com uma pessoa só tomando banho. Ou então aquela que varre a calçada na frente da sua casa usando o jato de água. Quer dizer, está desperdiçando água. E não me venha com essa história, se eu gasto, é problema meu, a conta é minha, eu é que pago. Quer dizer, se faltar esse precioso líquido para todos nós, como é que vai ser? O dinheiro que você paga, esse consumo exagerado de água, você não vai lhe servir para nada, né? Mesmo com dinheiro aí para você pagar não sei quantos milhões de litros de água, sem o precioso líquido, vai lhe faltar. Como também irá faltar para muita gente. Eu estou puxando este assunto para convidar a você a acompanhar a entrevista que foi feita com o doutor Vladimir Pontel Ferreira, que é engenheiro florestal e chefe da assessoria de meio ambiente e recursos hídricos da Caesb, que é a companhia de saneamento ambiental aqui do Distrito Federal. Uma entrevista muito interessante e que, claro, está dentro do contexto do Dia Mundial da Água. Eu sou Walter Lima, âncora do Revista Brasil, fiz essa entrevista e estou convidando você para acompanhá-la. É importante que a população, de alguma forma, ela também esteja participando, portanto, dessa importante data, doutor? Sem dúvida, doutor Walter. Assim, a água, assim, a princípio, o pessoal, todo mundo entende como água um bem infinito. E a gente percebe, assim, que de acordo com a nossa atividade que o ser humano vem fazendo, vem ocupando áreas irregulares, áreas que deveriam estar preservadas, áreas protegidas, e a gente vai vendo uma degradação do meio ambiente, isso vai repercutindo na quantidade e na qualidade de água que a gente tem à disposição. Então, a gente percebe que o momento agora é um momento de muito cuidado, de muita atenção para esse recurso que não é infinito. É finito. Por quê? Porque se a gente não cuidar do nosso meio ambiente, cuidar da nossa... da forma com que a gente se relaciona com o meio ambiente, a quantidade de água que a gente vai deixar para gerações futuras pode ser realmente comprometida. Então, é um momento de atenção, de cuidado, de estimular a consciência e o uso consciente d'água. Sabe? O uso consciente d'água é fundamental para a nossa sobrevivência, para a nossa existência nesse planeta. Nessa linha de raciocínio do senhor, o senhor me permite chegar com o senhor nessa pergunta. Ou seja, com o avanço das áreas urbanas, que antes eram áreas ali preservadas, mas com o avanço das áreas urbanas, a natureza fica em desvantagem em relação, portanto, às nossas nascentes? Ou hoje já existem tecnologias que, de alguma forma, essas nascentes são preservadas, independentemente do avanço das áreas urbanas? Neste caso, doutor Nadir. As duas coisas têm que caminhar juntos. Tanto a preservação das áreas já destinadas à produção de água, por exemplo. O Distrito Federal, que é o nosso caso, ele tem diversas unidades de conservação e dentro dessas unidades de conservação eu tenho captação de água para abastecimento público, abastecimento humano. Então, nós temos uma água de qualidade aqui no Distrito Federal. Por quê? Porque elas são captadas dentro de áreas preservadas. No entanto, a gente percebe a alteração do uso e ocupação do solo. O que significa isso? Aqui, no caso do Distrito Federal, eu tenho um importante manancial, que é o Rio Descoberto. 60% do abastecimento do Distrito Federal vem dessa unidade, que é o Rio Descoberto, o Lago Descoberto, operado pela Companhia de Saneamento Ambiental, a Caespa. O que acontece? Lá eu tenho um uso entre captação de água e produção agrícola. Na medida em que a produção agrícola sai daquele local e vira as chacras, se transformam em áreas urbanas, eles começam a parcelar as chacras, então eu começo a ter um prejuízo à qualidade ambiental e aí a produção de efluentes, de esgotos, de escoamento, que não deve chegar ao lago de áreas urbanas, e sim o escoamento natural que vem das chuvas, então eu começo a ter um prejuízo. Ao mesmo tempo que você falou da tecnologia, eu tenho tecnologia, mas as tecnologias são caras. E toda tecnologia que é investida por uma empresa de saneamento, ela tem um desdobramento tarifário. E o que acontece? Cai no bolso do contribuinte, cai no bolso do usuário da nossa água. Então a gente percebe o seguinte, que é uma equação muito ajustada para a gente ter uma água de qualidade, ao mesmo tempo uma modicidade tarifária quando o cliente tem que pagar aquela água consumida. Então as duas coisas têm que acontecer juntas. A tecnologia é muito bem-vinda, a gente tem cada vez mais investido em tecnologias para tratamento de água, tratamento dos efluentes, dos esgotos produzidos. Ao mesmo tempo a gente tem que investir na preservação e na manutenção dessas áreas destinadas à produção de água de qualidade. Agora, doutor Vladimir, quais os fatores, na opinião do senhor, que precisam estar alinhados para se poder afirmar que o fornecimento de água está garantido? Olha, Walter, a gente trabalha no longo prazo. Então, por exemplo, o Distrito Federal hoje ele conta com diversos mananciais e quando a gente percebe dentro do crescimento vegetativo da população a necessidade de novos empreendimentos, a gente começa a pesquisar e trabalhar. Então, por exemplo, agora nós estamos entrando futuramente agora, dentro de poucas semanas, com o sistema corumbar de abastecimento de água. O que significa isso? Nós temos um horizonte para 2040 aqui no Distrito Federal. Então, a gente consegue abastecer a população considerando o crescimento vegetativo da população, quer dizer, aquele crescimento anual, que todo ano a população cresce, multiplica. Então, nós estamos garantindo água ao Distrito Federal até o ano de 2040. Então, dentro do planejamento territorial, planejamento urbano, a gente tem a garantia de que essa água vai estar disponível à população até 2040. Agora, é importante quando o senhor cita aí o fornecimento de água garantido até 2040, mas também tem aquele lado em que a população tem que fazer a sua parte, ou seja, evitar o desperdício. Aí eu pergunto ao senhor, essa questão do desperdício e a orientação para o consumidor, para que ele também faça a sua parte e também alio também a essa mesma questão, sobre a manutenção de todo o sistema que faz com que a água saia do reservatório e chegue até a residência. Ou seja, na questão da manutenção desse sistema todo de tubulações. Enfim, como é que o senhor também vê esses dois pontos? Ou seja, o desperdício sendo evitado tanto por parte do consumidor, como também por parte da empresa, cuidando bem aí da manutenção dos equipamentos. A questão do desperdício é assim, a gente estimular o uso consciente de água significa determinar um menor despêndio de recursos por parte do cliente. Então, quando ele usa a água bem usada, quando ele não desperdiça, fazendo usos indevidos, por exemplo, eu tenho uma água de... a água é cara, até chegar na nossa residência, ela passa por diversos processos, não é? Desde a captação, bombeamento, tratamento, até chegar na nossa residência, distribuição, tratamento e tal. Então, até chegar a água lá, ela tem um custo. E o cliente, ele quando usa essa água mal usada, ele desperdiça essa água e está jogando dinheiro fora. Não só dinheiro fora, mas eu acredito que, na medida em que hoje a gente tem o uso conjugado, por exemplo, eu não sou só eu que utilizo a água, a gente tem uma outorga para utilizar essa água, como a agricultura também precisa de água, outras indústrias precisam de água. Então, quando eu uso mal esse recurso, eu acabo prejudicando toda uma cadeia produtiva econômica. Então, quer dizer, na medida em que eu tenho menor disponibilidade hídrica, você está vendo, a gente, todo mundo, a população tem visto que o tempo está mais quente, as chuvas estão mais diferentes, eu tenho, por exemplo, nós passamos por uma crise hídrica acentuada em 2017. Nós fizemos um grande investimento em educação ambiental. Então, por exemplo, levamos a CAESB, o saneamento, para mostrar para as escolas, para a comunidade, que usar a água conscientemente é muito importante. Por exemplo, um banho demorado, lavar a calçada com esguicho d'água, tudo isso é jogar água fora, não é? Então, na medida em que a gente começa a perceber a importância dos nossos hábitos e mudar hábito é fundamental no uso consciente da água. Então, assim, mudança de hábito é investimento em educação nas escolas. A CAESB tem investido bastante na educação ambiental com o nosso ônibus. Nós temos um ônibus ambiental que vai às escolas apresentar todo o percurso da água, desde a captação até o lançamento do efluente final, e isso é muito importante. E a outra pergunta, a outra questão da manutenção. A gente não para de investir em manutenção. Por exemplo, o controle de perdas, porque as nossas redes também têm perdas, as casas têm perdas, são perdas que a gente muitas vezes não percebe. Então, nós estamos investindo muito em setorização do abastecimento em várias comunidades aqui no Distrito Federal, de forma que a gente possa ter um controle mais acentuado do índice de perdas que existe nas cidades. Nós estamos conversando com o doutor Vladimir Pontel Ferreira, que é engenheiro florestal e chefe da Assessoria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Companhia de Saneamento Ambiental aqui da nossa capital federal, que tem a sigla CAESB. O senhor também conversa com o nosso editor da Agência Brasil, o doutor Vladimir, que é o jornalista Aécio Amado. Vamos lá, Aécio. Bom dia, doutor Vladimir. A minha pergunta tem a ver justamente com essa parte de um aproveitamento melhor da água, o fim do desperdício. Eu gostaria de saber se a CAESB tem um programa de aproveitamento da água de reúso e como ele está sendo feito, esse trabalho, com relação a aproveitar a água de reúso, que os condomínios, inclusive, poderiam adotar o reúso da água. Desculpa, o seu nome é... Aécio. Aécio. Olha, a sua pergunta é muito interessante. Por exemplo, você colocou um fato. A gente tem um horizonte de abastecimento até 2040. Aí a pergunta que eu poderia fazer, assim, a população cresce e, na medida em que a população cresce, eu tenho que coletar os esgotos gerados, tratar esses esgotos e lançá-los nos recursos hídricos. No Distrito Federal, a gente tem rios com baixa vazão, pequena vazão. Então, nós somos rios de nascentes. Então, a sua pergunta é fundamental. As políticas públicas de reúso, elas têm que ser incentivadas e deverão ser incentivadas. O próprio Conselho Distrital de Meio Ambiente já criou uma Câmara Técnica para discutir, um grupo de trabalho para discutir o reúso de água na agricultura. Então, por exemplo, a gente já está começando a estudar isso. É um tema que tem que ser regulamentado ainda. Os condomínios têm feito isso. Por exemplo, águas de chuva. Tem muitos condomínios que decidem utilizar a água da chuva, captam água de chuva e utilizam para fazer a irrigação de seus jardins, de lavagem de pisos e por aí vai. Então, é um tema fundamental e a CAESI tem participado desses grupos de trabalho para definir exatamente normas para o reúso de água. Então, assim, essa política pública que deverá ser fomentada no Distrito Federal, principalmente porque a população cresce, 30 mil pessoas por ano aqui no Distrito Federal. E aí fica aquela pergunta. Olha isso. Onde nós vamos lançar nossos efluentes tratados? Dentro de rios que, cada vez mais, as vazões não são as mesmas. São rios que têm vazões iguais ou menores do que aquelas que existiam. Então, essa equação é muito delicada. Então, essa sua pergunta e esse tema é de fundamental importância e nós estamos trabalhando nisso. Para que possamos encerrar, e já agradecendo ao senhor, doutor Vladimir, pela atenção, que mensagem o senhor deixa, já que estamos em rede aí para todo o Brasil, que mensagem o senhor deixa para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, sobre esse Dia Mundial da Água, doutor Vladimir? Olha, o Brasil é um país excepcional, é um país que tem uma disponibilidade hídrica fantástica, talvez a maior do mundo, sabe? Então, nós temos um orgulho de ser um país mais privilegiado no que diz respeito a essa disponibilidade hídrica. No entanto, é fundamental que os estados, que cada município tenha políticas próprias de uso consciente da água, porque na medida em que a gente ainda tem um desafio pela frente, a gente pode criar prejuízos para as próprias populações, para as próximas gerações, se a gente não começar a cuidar do nosso meio ambiente. O Distrito Federal, por exemplo, tem uma coleta muito importante de esgoto e tratamento de esgoto. Todo esgoto coletado é 100% tratado. Então, a gente tem uma condição muito favorável. E a gente deseja que isso seja a meta dos outros estados da federação, de que todos os esgotos sejam coletados, devidamente tratados e devidamente lançados nos corpos hídricos. Então, o meu desejo para o nosso país, para toda a nossa federação, é que a gente possa deixar para as futuras gerações um meio ambiente mais saudável, mais tranquilo e mais harmonioso. Está muito bem, doutor Vladimir. Foi um prazer realizar essa entrevista com o senhor. Muito obrigado. Até uma próxima, doutor Vladimir. Ô, Walter, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos e um bom dia. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí